E a promoção de fraldas aqui na Casa da Sogra que não acaba mais, está imperdível, não é mesmo, Cleide? Isso mesmo. Vamos começar falando da Evolution Classic, quanto? R$ 37,90. Tem também lenços umedecidos, Turma do Soninho em promoção. Com 400 unidades, R$ 4,70. Fraldas descartáveis, Internacional Baby, também com preço imperdível, quanto, Cleide? R$ 26,90. E continua a promoção também nas fraldas geriátricas, não é isso? Mas tem que passar aqui para conferir. Sim. E a Casa da Sogra fica bem no centro de São José dos Campos, na rua 770. Você está esperando o quê? Promoção em fraldas é aqui, Casa da Sogra. Bem.